Bem-vindos ao Gamer Coffee Break, bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo é um vídeo bem diferente. Por quê? Seu vídeo diferente porque é um vídeo nada a ver. O foco do meu canal é um canal de games, é ser sobre games, notícias e tal, mas vai variar um pouquinho. Eu já fiz alguns vídeos diferentes assim dessa forma relacionado a outros assuntos e eu vou trazer mais vídeos nesse sentido. Vou falar sobre vários assuntos, não só sobre games. O que você acha? Bacana? Às vezes alguns assuntos com sarcasmo e ironia e eu vou fazer alguns assuntos diferentes falando sobre a minha opinião, sobre algumas coisas legais, não só sobre games. E qual outro assunto que o homem hétero gosta, além de games, cerveja, computadores, mulheres? Porque hoje é bem difícil você ter uma mulher que seja bonita, que seja gostosa, que seja inteligente. E mais difícil ainda é você entender as mulheres. Isso é difícil. Porque as mulheres pensam muito. Esse é um problema, mas pensam muito e tudo que você faça está errado para elas. E eu achei na internet aqui um texto bem legal, bem divertido. manual para entender as mulheres. Vou ler para vocês. Quando as mulheres dizem, hum, ela está querendo dizer que está com ciúmes. Ela fala para você, tá. Ela está falando para você parar de falar. Se ela falar não é nada, está tudo errado. Tem alguma coisa errada. Se ela fala para você, não fale mais comigo. Ela está falando para você pedir desculpas. Olha só como elas são doidas. Mulheres, quando pensam, cara, é problema. Se ela falar para você, esquece. Ela está querendo dizer na verdade e não adianta. Você não vai entender. Então vai. É para você não ir embora. É para você ficar. Se você for embora, você está ferrado. Se ela falar, de boa. Na verdade, ela está com muita raiva, mas muita raiva mesmo. Se ela falar, sai daqui agora. Se você sair, você morre. Não precisa vir na minha casa. Ela está falando para você. E agora? Vai agora. Corre. Vai correndo, senão você está ferrado. Mais ainda. Se ela disser para você, faça o que quiser. Se fizer, já era. Acabou. Se ela dizer não, é sim. Se ela dizer sim, talvez. Se ela dizer talvez, é não. Como assim? Está vendo só? Estou dizendo, cara, que é complicado. Se uma mulher for bonita e inteligente, você está ferrado. Mas mas o que, né? Nós não vivemos sem as mulheres. E até estou com uma camiseta aqui, ó. Em homenagem às mulheres aqui. Olha que bacana. É uma dançarina aqui. Show de bola, hein? Quem não gosta de uma mulher bonita, não é? Afinal? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse pequeno vídeo, esse breve vídeo. Se você curtiu, deixa aí um like. Aqui, por aqui, por aqui embaixo. Inscreva-se no canal aqui em cima. Assista sempre os vídeos que eu vou trazer vários vídeos sobre assuntos diferentes, não só sobre games. Combinado? Um grande abraço. E até o próximo vídeo nada a ver. Até mais.